A voz do morro Eu sou o rei dos teus, eu sou o samba Sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva alegria Para milhões de corações brasileiros Mais um samba, queremos samba Quem está pedindo é a voz do povo Do país, pelo trama Vamos cantando essa melodia Um Brasil feliz Eu sou o samba A voz do morro sou eu mesmo, sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem o valor Eu sou o rei dos teus, eu sou o... Eu sou o samba Sou natural daqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva alegria Para milhões de corações brasileiros Viva o samba Viva o samba